Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Hey Aker Miyuki! Estamos em mais um vídeo de Carta dos Tio Kitos Hoje também vai ter um unboxing Tatatatá! Chegou hoje Nem abri, nem abri, tá aqui É uma caixa do Kabum fazendo propaganda Kabum me mande mais coisas de graça Porque eu to fazendo propaganda E vamos aqui abrir essa caixa Deixa eu ver se eu pego essa câmera aqui Essa câmera é bem desgracenta Ela não gosta de ficar Apontada pro lado certo Porque o fio puxa ela pro outro lado Ela é bem filha da mãe Eu tenho que matar essa câmera Cara, não compre câmeras Muito leves Porque elas não ficam Eu tenho que colar ela Eu tenho que achar um jeito de colar ela Na porcaria da caixa Vamos abrir, vamos abrir Olha, tem um estilete aqui Aí tu pega e abre a caixa E as coisas estão tudo cortadas por estilete E é bonito, né Só que eu acho que vou precisar disso aqui Ou não Ou sim Ou não Bom, tu adesivo, né Tá em cima, vou ter que cortar Depois eu colo o adesivo Um no outro As duas partes Não brinquem com estilete, gente Pode matar pessoas Eu sei que Eu só mato pessoas do Minecraft, gente Eu não sou uma influência, tá Oh Abriu Oh Abriu Meu suporte da câmera É uma caixa de cotonete Tantantantã 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 Papel, papel, papel Isso aqui é coisa do Kabum Eu tenho que guardar, né Vai que tá estragado alguma coisa Tem que mandar de volta Aqui está o que eu encomendei, cara Gente, gente Isso aqui Eu pedi uma caixa inteira Com plástico bolha, cara Isso aqui vai ser ótimo Isso aqui vai ser ótimo Vou passar muito meu tempo aqui Estourando plástico bolha Essa é a melhor encomenda que você pode pegar Ainda mais na Kabum, cara A Kabum é uma loja muito boa Câmera Tá bom, câmera eu cansei de ti Onde é que tá o durex? Aqui Agora tu vai aprender a ficar quietinha Sua desgracenta Viu que ela tá se mexendo agora? É porque a desgracenta não para quieta Eu vou tacar um durex nela agora Ela vai ver Não quer ficar quietinha Agora tu vai ter que ficar o desgracenta Senão tu leva a caixa do cotonete junto Tá? Fica quieta Fica quieta Ok, temos aqui a nossa caixa Com muito plástico bolha Pra brincar não Isso aqui eu vou dar pra minha mãe Ela ama isso Ela adora minhas encomendas, sabe? Porque sempre tem plástico bolha pra ela Muito plástico bolha mesmo tem aqui, cara Ok, a gente vai ter que tirar da caixa Sai caixinha Caixinha Vai coisas, bagunça Essa caixa pode ser útil um dia Abaixa mais a câmera Ok, tem plástico bolha pra caramba Isso aqui minha mãe vai amar Cara, ela vai me pedir não Compra mais Mais esses produtos lá Eu quero mais Mais plástico bolha Ah, aqui tem essa caixa aqui que não é nada, sabe? É só uma caixa Porque o que eu encomendei tá aqui ó Tá aqui É o plástico bolha Tá aqui Tá, vamos parar de brincadeira Aqui temos a caixa Isso aqui é uma Fonte da Seventeen Seiscentos Watts Lembra que Lembra Que eu vivia falando Ah, eu preciso comprar uma fonte Eu tenho que economizar Eu preciso comprar uma fonte Porque Porque sim, né? Porque a A placa de vídeo do Juju Do Junior Guimarães lá Que ele me emprestou Tá me emprestando Minha fonte não aguentou aquela Placa de vídeo Tipo, ele falou Ah, nem precisa de fonte pra essa Placa de vídeo De tanto que a minha fonte era ruim Minha fonte é ruim Então, eu vou comprar uma aqui De seiscentos Eu não lembro de quanto é a minha outra A minha que eu tô usando agora Nem me perguntem Mas é bem fraquinha E eu comprei essa de seiscentos aqui Justamente já pra me preparar Pra uma placa de vídeo Porque eu vou comprar futuramente Então, já vai ter aí Uma 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 qualidade melhor Nos meus vídeos De Minecraft Porque eu acho que é o jogo mais novo Que eu faço gameplay E Left 4 Dead também Aqui temos um Um cabo Né? Eu não conheço Eu não sei pra que serve Essas coisas tudo Sabe? Porque gente, não sou eu que ponho A fonte Né? Não sou eu Que vou botar a fonte No meu computador Se o Junior tivesse aqui Ele botaria pra mim Mas Vou ter que pedir pra outras pessoas Aqui tá a caixa E parafusinhos Aqui dentro Que cheirinho de Fonte Cheiro estranho Acho que é cheiro de novo Eu não gosto de cheiro de novo, gente Essa fonte é enorme Eu não sei se vai caber no meu gabinete Acho que vou ter que tirar Ó Preciso de luz Precisamos Precisamos de luz Aqui a fontezinha Ó Eu não entendo nada de fonte Mas aqui está a fonte Quem quiser saber Eu leio na caixa As coisas Tem coisas escritas aqui Então tá aqui a fonte, gente Vamos agora para a carta dos Yukitos Eu não entendo nada de fonte Não entendo nada de nada Eu só faço unboxing Porque é uma coisa que eu sei que eu preciso Porque me falaram e tal Então É, eu só sei disso Então É Mais coisas Pergunta para o Junior Que ele sabe Ele que Ele me indicou uma Ele me indicou uma monte de fontes Daí eu fui vendo os preços aí Que eu podia comprar Tá Então vamos para a carta dos Yukitos Gente Então temos aqui assim Uma coisa assim Que eu não mostrei no último vídeo Da Fizina Que a Fizina me mandou isso aqui ó Isso aqui Onde tem rama Tem diversão Eu não consigo ver Onde tem rama tem diversão Daí aqui Vocês podem ver que tem várias coisas escritas atrás O que que ela escreveu Deixa eu ver Tá escrito aqui Aqui estão todas as palavras que eu coloquei É, todas as coisas São palavras que lembram a mim e que gosto Que eu gosto assim Fogo, ovelhas Guaxinim Zelda Minecraft Jair Miele Pudim Hiwi Agro Pão é fruta Sonic Goku Osório Youtube Mimosa Melancia Caquitinho E rama a meio Tá aqui ó Vocês podem ver aqui ó As coisinhas que estavam escritas O foco da câmera É o foco da câmera Aí ela falou aqui Leia todas as palavras Eu coloquei tudo que você adora Ou o que te traz lembranças boas Bicezina Teu bastante trabalho Espero que goste Essa parte que parece que tem mais trabalho Pra ela fazer É que não tava Dentro daquele envelope enorme lá Tava fora Aí ficou no Ficou no outro envelope Que tava o envelope dentro Tá? Do correio Então por isso que eu não mostrei Porque eu não tinha visto Depois a gente conversou E pá, mesmo Vamos aqui para a próxima carta Eu vou em ordem, tá? Ordem de chegada Acho que foi essa aqui ó A carta do João Vitor Tá aqui João Vitor Norais Teles Desculpa gente Eu sei que eu errei o nome dele Quando eu Quando eu postei lá na page E errei Provavelmente eu errei de novo aqui Porque eu não lembro Eu tenho Eu não posso ser professora Se eu fosse professora de escola Eu ia me ferrar Porque eu não entendo letras Tá? E daí ele mandou essa carta aqui Que temos Desenho Da Rama aqui Temos cartinhas E E Ramayuki Meu banner Então temos aqui Ele escreveu Eu Eu não sei se eu posso ler Ele não escreveu nada Se eu posso ler ou não A carta dele Mas aqui ele desejando Feliz Natal Um ano novo Que no fim de ano gente Demora muito Para chegar a carta Demora Demora mais Aliás eu Eu faz mais de 20 dias Que eu mandei uma carta Para o Pump E não chegou ainda Eu estou triste com isso Provavelmente Não vai chegar mais Carta é um problema gente Poxa Eu não sabia que era tão Tão difícil A gente manda carta Poxa vida Correios Aí Eu Eu recebi aqui também Um cartão de Natal Vindo da França Gente ó Brasil Brasil ó Da Renata A Renata Amiga nossa Do Reino Vocês conhecem ela Do Reino também Do servidor entendista Que é a Nial Ela me desejando aqui Feliz Natal Muitas felicidades Saúde e juízo Para você Novo também Lembre-se de não Colocar fogo em nada Abraços Renata Muito obrigada Renata Eu gostei muito É a segunda A segunda Cartinha que eu recebo dela Eu já recebi uma Uma vaca Vocês devem ter visto Acho que no primeiro Carto dos Yukitos Foi? No primeiro Carto dos Yukitos Ou um Algum outro vídeo Eu mostrei a vaquinha E chegou também Esse aqui de Natal Dela né Como é França né Chega um pouquinho mais Atrasado do que O resto do Brasil O Brasil Temos aqui A carta Da Vitória Pereira Silva Vamos abrir aqui É um Pacotinho Ela mandou um pacotinho Aqui Escrito Eu te adoro Rama Vamos abrir o pacote Tudo com O que eu gostei É folha de Não é a primeira Que manda Mas é com folha de desenho Eu tenho um caderno Desse de desenho Muito legal Eu já fiz meus desenhos Aí temos aqui Meu Deus Ventilador Para de Botar vento Nas minhas cartas Aqui temos Um desenho Que ela fez Ramayuki Ai Vou Aqui Acho que se eu botar a mão aqui Faz um Aqui Lá de longe é melhor Ó Temos aqui a carta da Ramayuki Para de voar Ventilador para de fazer isso comigo Ventilador Aqui tem Para Aqui ela escreveu Que ela Que é uma Yukita de verdade e tal Que vê todos os meus vídeos Que eu acho muito engraçado Eu também não sei se eu posso ler Eu acho que Quando vocês mandarem carta É bom escrever que eu posso ler Eu não sei se eu posso ler O que vocês escrevem Sabe Eu acho isso um pouco pessoal Então deixa só para mim ler Eu leio todas as cartas que me mandam Pode ter certeza Quando chega Eu já abro Já leio E deixo guardadinho aqui do lado Para a próxima carta do Yukito Aí aqui ela escreveu Ela Fez fogo e tal Um coração Um coração pegando fogo Achei muito legal E também ela fez Uma Tirinha Aqui Olha o Pampa que engraçadinho O Pampa está muito engraçadinho isso aqui Daí tem o Brian também E essa tirinha É Acho que o Pampa sai para Sai para minerar E eu fico cuidando da casa Cuidando entre elas Porque vocês podem ver a casa pegando fogo É Enfim Tudo pegando fogo E o Pampa um pouco brabo comigo assim né Porque A casa está pegando fogo Eu acho que Eu não acho que ele ia gostar assim Da casa pegando fogo Uma casa que a gente demorou tanto para fazer Tá bom Vamos guardar aqui E vamos para a última cartinha que eu recebi Nesses últimos tempos né Antes de fazer o vídeo Que está aqui Que está aqui De Lerman no Henrique de Matos Vamos ver aqui a cartinha dele Ó Ele Ahn Pegar aqui a coisa escrita É Ele fez uma historinha para mim Tá E Está dizendo aqui que ele Que ele mandou uma Uma Como é que ele fala Um exemplar da coleção dele ó Um exemplar da coleção dele ó Uma nota de De 5 cruzeiros Que é um exemplar da coleção dele ó Eu colaria nas minhas coisas junto com os desenhos e tal de vocês Mas eu acho que Esse tipo de coisa eu não vou colar porque É meio Frágil Eu não quero estragar Então eu vou guardar aqui De Lerman na tua Exemplar da tua coleção Eu Eu achei que isso se Nossa foi muito Sei lá Uma coisa Uma coleção das pessoas assim É uma coisa importante Quem coleciona E enviar isso pra alguém É realmente É Sinal de que é Pessoa importante né Daí temos aqui uma historinha ó Acho que eu posso ler a historinha Os guerreiros É Era uma vez uma ilha em forma de rosquinha Lá havia uma guerreira chamada Ramayuki Um arqueiro que se chamava Pampa Eles estavam próximos de atacar o malfeitor dragão Que não deixava nenhuma pessoa ou animal escapar da ilha Então O prenderam em um sub portal com ruínas em volta Para um malfeitor que não escapasse Ramayuki ativou o portal enquanto Pampa destruía as ruínas De repente todos os animais das florestas morreram de susto Eles temiam o dragão e o dragão provocou o mar Causando ondas gigantes que caíam E eles temiam que temiam o dragão E o dragão provocou o mar causando ondas gigantes que caíam sobre tudo Ramayuki pegou sua espada de diamante encantada e foi para cima do dragão Pampa descarregava todas as suas flechas nele Com seu arco Encantado Suas armaduras de diamante acabaram se derretendo com o fogo que ele lançava De repente com a sua última espada Rama mandou o dragão para fora da montanha E ele caiu de uma altura muito alta Com um galho de árvore afiado Enficado Enficado em seu coração Morreu neste dia Só houve alegria na ilha E assim a história teve um fim Olha lá os sobreviventes aqui O dragão que a gente ainda não matou E ele também mandou aqui Isso aqui Uma Não lembro o nome disso É um animal É um animal que eu não lembro o nome Que eu esqueci Tem lá no WoW Eu esqueci também É Eu esqueci Tá escrito aqui Volte por fogo Não vai doer Então é isso aí gente Essas foram as cartinhas aqui que eu mandei Que eu mandei Que eu recebi Se vocês querem mandar cartas Na descrição vai tá aí o meu nome O endereço e tal Para vocês mandarem As suas cartinhas Escrevam também se vocês querem que eu Que eu leia o que vocês escreveram Que eu vou ler aqui no No carta dos rioquitos Com certeza eu vou fazer vídeo com a carta de vocês Podem mandar quantas quiserem Eu vou fazer vídeo aqui mostrando E Volto a dizer O endereço não é meu É da peixinha azul da escola de natação E as cartas de lá chegam até mim Não é da minha casa Eu não moro lá E mandem suas cartinhas Mande seus desenhos Eu adoro desenhos Historinhas O que for Eu vou adorar Vou amar muito receber E eu aviso Na página do facebook Na fanpage Do facebook Eu aviso lá quando chega a sua carta Eu boto lá Tem o nome Fulano de tal Sua carta chegou E é isso aí gente Eu espero mais cartinhas de vocês Para fazer mais Mais vídeos desses É isso aí Muito obrigado por que a gente esteja até aqui E até mais E até mais